A transmissão ao vivo, e aí, eu arrisquei a dizer uma coisa quando eu tava narrando a corrida. Eu vou explicar porque que eu arrisquei a dizer. Bom, primeiro que eu venho de pista, porque eu corri durante o Intel, e quando você vê uma diferença de 71 milésimos, essa diferença com certeza não foi programada. Não tem como se programar a diferença de 71 milésimos, igual eu já pedi uma corrida por causa de 15 milésimos, por cumprimentar um companheiro de equipe. Eu já até conversei um pouquinho com o Joey, e eu não conversei com o Kamikaze. E aí o seguinte, e aí você abriu, a vantagem era grande, porque você contornou o negócio, e aí quando você trancou a mão, a gente já viu e falou, pô, eu como caso pra vitória. O que que na realidade aconteceu? É, na realidade... Olha, o Otacinho, fala a verdade. Na realidade, a gente é parceiro, né, eu e o Joey, é um parceiro aí que a Moto Velocidade me deu, o irmão. E a gente meio que já tinha meio que conversado que, se a gente conseguisse abrir uma certa distância do pilotão, a gente tentaria passar o mais junto possível. E ali, próximo da reta, eu diminui um pouco pra gente tentar chegar mais junto, e acabou que ele acabou chegando na frente. Mas, é isso aí, ele merece, andou pra caramba e tá tudo certo. Legal, deixa eu passar pra cá, deixa eu pegar o Joey aqui, eu conversei com o Joey ali, fora do ar, e o Joey falou comigo, cara, não foi sacanagem de mim, é tipo assim, não fico porque aquilo, mas aconteceu. Aconteceu, teve o gênio aqui, foi mais devagar do que devia, eu até freiei, mas... Você falou comigo, você até tentou frear, né, pô? Ele andou mais rápido que eu, então, mas perdeu, pô, o resultado é dele. Eu queria agradecer o Jonas, por quase estragar a corrida de todo mundo, meus parabéns. Aqui, eu sei que a pergunta, a pergunta que não quer calar. Na próxima vez vai ser assim, você vai esperar aí? É, na próxima acho que ele vai ter que treinar um pouco mais, porque... Aí vai ficar um pouco mais difícil, na próxima vai dar. Mas a corrida foi boa, eu acabei não conseguindo vir pra classificação ontem, larguei na última posição, e consegui recuperar bem na primeira volta. Acho que na... No laranja, eu já tava na segunda posição, e até achei que não fosse o Joey, não tava conseguindo ver bem a moto dele. E depois, no final, acabou que deu tudo certo, e foi uma excelente corrida. Eu queria agradecer aqui ao Edson pela organização, pela organização aqui do evento. Muito bom, pelo tempo. E aos meus patrocinadores aí, Petrone Transporte, sem isso não... Ele não teria nada acontecido. Sprint Motocircle, que tá aí cedendo a segunda pele. E a ateliê Família Pardini. O cara tá lá assim, viu? E o Wesley ali, parceiro, que é meu coach. Aplausos para os meninos! Peraí, 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 segura aí. Tem cera, tem cera, tem cera. Aí, legal, foto com a cera, foto com a cera dos dois aí, ó. Aí. Tá bom? Oi, sim. Achamos? Aqui foi. É só. Bora pra mil, bora pra mil.